O Cruzeiro do Sul O Cruzeiro do Sul O Cruzeiro do Sul O Cruzeiro do Sul Iluminou meu batalhão E as estrelas do céu Eram pedaços de canção Que brilhamam iguais Aos teus olhos menina Na mesma esquina Que deixei meu coração O Cruzeiro do Sul Eram pedaços de canção Que brilhamam iguais Aos teus olhos menina Na mesma esquina Que deixei meu coração A saudade batia na noite tão fria Como o gelo de tua paixão E se derreteu Numa fogueira de São João A saudade batia na noite tão fria Como o gelo de tua paixão E se derreteu Numa fogueira de São João Vem cá morena Vem me ver Vem ser estrela do cordão Vem acender com teu bailado A chama do meu coração Vem cá morena Vem me ver Vem ser estrela do cordão Vem acender com teu bailado A chama do meu coração Vem me ver Vem me ver Vem me ver